Música Na Ferrari você encontra as últimas tendências da moda masculina nacional e internacional. Referência em vestir com elegância homens de todos os estilos, desde os casuais, contemporâneos, aos descolados e clássicos. A Ferrari oferece todas as linhas, do social ao sportwear, com as melhores marcas do mercado. Lojas Ferrari. Vestindo com estilo. Harmonia, laser e estética. Sua pele mais jovem, sem manchas ou flacidez. Laser de CO2 fracionado. Tecnologia aliada à experiência médica. Conheça nossos tratamentos e viva a harmonia. Em Caxias, no Vilar de Guatini. Música Diretamente aqui do Cimex, em Caxias do Sul, com um grande prazer, a gente vai conversar um pouquinho com o Fabrício Carpinejar, que é um grande escritor, comentarista, colunista, que só veio agregar um pouquinho de conhecimento pra gente fazer com que nós pudéssemos pudéssemos refletir um pouquinho sobre algumas questões do nosso dia a dia e pensar um pouquinho de que forma a gente pode ser mais feliz nas nossas relações. Então, Fabrício, eu queria que tu falasse pra gente como é estar dentro de uma entidade, né, falando sobre um assunto que não é aquele assunto tradicional de negócios que a gente fala todo dia. É, mas é onde que começam os negócios, né, sempre tem os afetos, os humores, os amores, né, como que a gente se porta na vida. E o quanto que é necessária a gentileza até pra conseguir compreender o mundo. Sem gentileza, ninguém te escuta, sabe, de uma certa forma a gente não consegue nem exercer liderança. A gente precisa dessa simpatia do carisma. A gente não tem como disfarçar o nosso sentimento. Por isso que a gente precisa trabalhar emocionalmente. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente de como é que tu enxerga, então, hoje as organizações. Tá faltando muito esse sentimento? Tá faltando essa proximidade? A gente vem melhorando? Como é que tu percebe isso? Eu acho que a gente tá melhor, muito melhor. Porque a gente tá perdendo o medo da intimidade. O medo de se expressar, o medo de se doar, o medo de ser fraco, vulnerável e errar. Antes a gente tinha um orgulho, né, que é aquele orgulho, aquela soberba de não admitir qualquer falha. Não, hoje a gente admite e já tenta corrigir e já emenda. Ah, eu acho que o conforto da imperfeição, isso ajuda bastante. Só quem é imperfeito pode chegar mais perto da perfeição. É verdade, a gente precisa refletir cada vez mais sobre essas relações que a gente tem no dia a dia, de que forma a gente reage aos nossos próprios sentimentos pra poder ter um melhor resultado com o outro, né, não é mesmo? Pedir desculpa hoje é agradecer. Como a gente precisa pedir desculpa, entendeu? Perdoar-se pra poder amadurecer. Isso não funciona. Eu queria que tu deixasse uma mensagem, então, pra essas pessoas que estão nos assistindo, esses empresários, a comunidade caxiense. Uma mensagem final pra que as pessoas possam refletir também um pouquinho sobre o dia a dia delas e a relação que elas têm no trabalho e na vida pessoal também. Nunca menosprezar ninguém. Existe uma dança das cadeiras na vida. Aquela pessoa que tu te tratou em um momento pode ser o teu chefe no futuro. Fabrício, foi um prazer. Muito obrigada pela tua participação. Pra gente, é um prazer ter uma pessoa reconhecida e nacionalmente um grande escritor. Uma pessoa que realmente faz a diferença aí na nossa, não só na nossa comunidade, mas no Brasil inteiro. Um prazer enorme. Prazer. Mas não se apaixona, não vou estragar a tua vida. Tá bom, muito obrigada. Esse foi o Fabrício Campinejar, aqui do Cimex. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto